E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu dar uma mexida na câmera aqui, arrumar aqui um pouquinho, para vocês verem a minha nova camisa aqui, a nova velha camisa, que é o Fire Club. Então pessoal, vamos lá, né? Mais um dia aí, hoje é o dia 12, lembrando para quem estava me acompanhando, eu morri da forma mais idiota possível para o casador. É... Enfim, basicamente ele tem um skill, que você, que ele coloca uma zona assim, que se você passar, você vai tomar um dano do cacete. E aí o que você tem que fazer? É posicionar os canines em volta para segurar isso aí, para tirar esse skill, né? Eu não fiz isso, só fui passar. Dois personagens eu fui para o saco, o gay ficou vivo, o Astarion já estava ali no ritual. Tentei tirar o Astarion, o gay tomou um somo, o gay tomou um somo, acabou. Aí o casador terminou o ritual, matou o Astarion, aí foi de base. E a gente está voltando hoje. Eu estou fazendo um negócio, porque eu queria mais, assim, nessa run aqui, trabalhar com a Lore da Evil Run. Mas agora eu vou ter que começar a ficar um pouco mais lento, para fazer gold, porque ontem a Larian mexeu num pequeno exploit que a gente usava, né? Que era para fazer gold infinito, pegar os itens e tal. Ainda dá para fazer, tá? Para falar a verdade. E aí não é nem exploit, aí está dentro do jogo. Só que dá muito trabalho ir para uma live e esquece. Basicamente você vai pegar um vendedor. Vender uma joiazinha pequenininha para ele, que custa 30, 50 de gold. Aí você faz isso aí para uns 200, 300 de gold. Aí pega o Astarion e rouba, porque a dificuldade é baixa. Aí você vai e refaz, e refaz, e refaz, e refaz, e refaz. Aí você viu que você está com 2, 3, 10 mil de gold aí. Não vou fazer isso em live. Então vai ficar um pouco mais difícil. Não sei o resultado lá na frente. Primeiro Allure Mode eu fiz normal, eu não fiz com exploit. Foi muito difícil, eu achei que eu ia até me ferrar ali na luta da absoluta, mas deu tudo certo. Então, vem comigo. Vamos começar hoje aí, galera. Uma excelente quinta para vocês. Amanhã sextou, né? Não sei se eu faço live amanhã. A esposa já me convocou aí para namorar. Espero que dê certo. Estamos na expectativa, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, então se a gente começar... Eu sou um ser político. Eu gosto um pouquinho de discutir algumas coisas, principalmente quando eu vejo uns absurdos, né? E aí não é uma questão, ah, de humana ou não, de você gostar de A ou B, partido político e tal, a pessoa etc e tal. O que aconteceu hoje, tá? Mais de 100 pessoas foram mortas atrás de um caminhão de comida. Não interessa de onde eles são, aonde eles estão, o que eles estão fazendo, tá? Nenhum ser humano merece ser morto quando está buscando comida, alimento, uma necessidade básica da gente, tá? Quem é o culpado é a falência do ser humano. Isso não é uma coisa, sabe? Ah, mas não sei quem, ah, mas não sei o outro. Esse aqui está falando uma coisa, está falando... Pessoas buscando comida. Então, o que eu vou pedir hoje para todo mundo, tá? Embora eu não faça... Eu vou começar também hoje a fazer, eu não estava fazendo até então. Vamos comprar uma cesta básica, vamos doar para quem precisa, entendeu? É lógico, a gente está no Brasil, é uma outra realidade. O que você pode fazer para mudar? Faz isso, entendeu? Ajuda quem precisa, tá? Vamos lá. Vamos começar nosso start. Desculpa o desabafo, é que foi uma coisa que realmente me comoveu muito hoje por essa questão. Nenhum ser humano merece ter esse tipo de problema, sabe? As pessoas deveriam sim ter a opção de serem felizes, de viverem pelo menos com o básico, que é a comida na mesa, que é a dignidade humana para que você consiga, sabe, passar a sua vida pelo menos com dignidade, tá? Vamos brincar agora? Vamos lá. Eu vou fazer cagada. Eu vou derrubar o copo aqui de refrigerante em cima de mim. Achei que era a batatinha e era o copo de refrigerante. Eu vou derrubar o copo aqui. Vou jogar essa página para o lado aqui para eu conseguir ver o chat. Pronto. Aqui eu consigo ver o que está acontecendo. Checando se estamos transmitindo no YouTube, tudo certo também. A gente vai ver o meu vídeo depois. Eu vou até dar uma olhada aqui, né? Eu consigo ver isso. Eu acho legal a gente passar isso, comentar, porque vocês podem estar me ajudando também naquilo que vocês puderem, propriamente dito. Eu sei que às vezes as coisas também não são tão simples quanto deveriam. Quanto são, é verdade. Mas, ó, a minha round de ontem teve 9 visualizações. A de ontem, 16. No fim de semana eu tive 50 visualizações. Isso é muito legal, tá? Então eu consigo ver mais ou menos os dias que estão ficando melhor. Mas eu não vou conseguir fazer isso todo dia, tá? Então, né? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Eu só vou testar o Xbox que eu estava usando que eu acho que não vai mais funcionar, tá? Então eu vim aqui, abria, pegava uma flecha aqui que eu achei bacana, né? Fechava, claro, né? Aí eu vim aqui no astário, clicava duas vezes, e aí quando eu saía não abria, entendeu? Agora está abrindo. Então aí quando eu saio, ó, sai, entendeu? Antes eu não fazia isso. Eu conseguia sair daqui, e aí aqui abria e eu pegava os itens que eu queria. Então agora voltamos a jogar na raça. Essas coisas estão ficando interessantes. Até consegui fazer um Gold legal agora esses dias antes do Exploit, mas não vai ser suficiente para tudo que eu preciso fazer. Bom, vamos lá. Eu vou pro repouso, eu vou descer pra ombro eterna. Agora eu acho que eu vou rodar o ombro eterna. E aí de ombro eterna eu subro, ou subro é ótimo. Eu vou estar bem mais forte. Eu subro pra Ethel, pra Vila Goblin, né? E a hora que acabar eu vou fazer o chat. Vou fazer a raid de novo dos druidas, porque é uma run evil, tá? Hoje eu estava até vendo um lance aqui que o pessoal estava comentando, que é o seguinte. Ah, existe uma forma de você... Até pegando o Exploit também da sua run evil, né? Você faz a run normal, vai lá, faz a Ragnastose do Luar, enfim, né? Bá, 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 bá. Quando a Jaieira e a turma saem pra fazer o ataque, você volta e mata a Isabel, entendeu? Qual que é o problema disso? Você não mata a Jaieira, você não mata a estalagem, você não mata a Aileen, né? Porque esse Exploit pessoal até segurou a Aileen viva lá. E eu acho, assim, que se é um marrom evil evil evil, a minha única regra é não matar o Kossata, porque aí não é coisa de ser evil. Aí você tem que ser exterminado da face da terra, né, bicho? Tadinho, os cachorros... Os doguinhos não têm culpa da psicopatia das pessoas. Então, assim, vou enviar comida pro acampamento de novo, olha lá o que eu não tava fazendo, a bem da Ragnastose. Vai faltar! Faltar não falta, eu sempre pego muita comida pelo caminho, né? Aí aqui, ó, eu posso pegar aqui, aqui tem vinho, ó. Aqui tem vinho. Ah, tá. E essa Ragnastose eu não tô fazendo de bardo, como eu tava fazendo na última, eu tô fazendo de... Clérigo, por quê? Só porque eu tintei, né? Tá? É, a coisa eu respeito depois. Eu quero testar o Clérigo de Guerra. Você nem se vai dar certo. Eu vou pegar isso. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! E agora vai ser importante, porque não vou teimar mais o meu. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A Grand Duke Raven Guard could be inside. Don't just stand there! Push! Inside! Hurry! Can anyone hear me? Yo! Can you hear me? We hear you! Stay where you are! We don't have much time! Find out! In here! The heat coming off of that door. Opening it could spell trouble. Bodies for the harvest. Help! Anyone! I'm in here! In here! Come! I'm afraid proper thanks, Ms. Waite. I... I can't move! Someone help! Your boldness is... Counselor! Now listen close. The... And... May I trust you'll see it through? By the time aid arrives, it might... This was no random attack. I fear that may have been the intention of the... Thank... Appro... I will... Fist! I to help with... Anyone? I'm in here! Oh, 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 oh. Fire! Hurry! Get this thing off me! Find a way out! Keep moving, dammit! Keep your distance, darling. Crackets will be done. Não importa mais. Vamos lá. Parece que é um momento bom de conversar. Não me engança. Não me engança. Não me engança. Eu quero sangue. Vou lá. Cuidado. Eu posso... Você tem minha atenção. Eu não me engança. 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 Você é regime muda? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é bom? O que é? 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 O que vai se encaixar no meu pack? O que vai se encaixar no meu inimigo? Eu tenho o bom senso de guardar o meu caminho no chard E agora eu tenho o reto Cara, você está morto só no sábio Olha Lá Enchi no meu saco Está mais sozinho Me dê esse aqui Para ninguém Pega Quando isso for acampamento Pega isso aqui Desfoguei Pega isso Pega isso Pega isso Falou Não preciso disso aqui Agora a gente vai fazer saber o que? Pegar lazinha A gente vai explodir uns bagulho ruim aqui Pega isso Vamos bater agora Não adianta Vamos ter uma espadada mesmo Melhor Alô Não Não erra Não me faça pegar nojo Não 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 É Gostoso Por que não te lembro? Enlet me dá muito certo não Deixa aí, deixa aí se tiver alguma coisa que eu preciso Deixa eu trocar essa música, essa música que tá aqui agora é tão triste Dá vontade de chorar escutando ela Essa é boa Eu não sei realmente se eu posso colocar a ponta de direita ou toraz Mas eu queria, chama Dead to the World do Nightwish Gostome dela Deixa aí, vai faltar, duzentinha Essa é só, né? Desce! A porra vai explodir Não vai dar não Não me atrasse Não me atrasse Não me atrasse A minha magia Ainda está em controle Apenas... E aí Pegue a tua distância, garoto Pronto Tem cuidado Tem cuidado Shadow me... Beleza... Ah, 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 ah... Open, shadow me... I'll wait for my... A little souvenir. Is it okay? I'll wait for it. I'll wait for it... OK. So it's not too much in my office, I'm not going to be in here... what the hell is going on? You don't know? It's not too much in my office. I'm sorry... I'm sorry. I'm sorry, you're asking me to put this one. Vamos ver aqui... Cara, é muito louco, né? Tinha um clave de selonito aqui que ele caiu antes do jogo e a gente não sabe nem... Mas assim, não tem explicação. Mas eu acho muito doido isso. Vamos abrir ele. Cara, obrigado mesmo por toda a galera que tá me seguindo aí. Porra, eu tô feliz pra caramba. Oh, meu Deus! 17x1? Lária lá! Não me perco! Que bonito! Um, dois, um! Um, dois, um... Oh, um, dois, dois! Oh, dois, dois... Pétendida do som Cara, é muito legal isso aqui para palada Eu estava vendo o Bardino É porque nos lvl mais altos tem uma inspiração para usar, não quero usar isso aqui não Bom, resumindo o que eu estava falando Cara, isso aqui é legal, porque provoca uma onda de choque radiante, causa a erva radiante em um raio de 3 metros, isso é bacana, aí eu começo a soltar spell de clérigo, aí fica legal Só que eu não sei como fazer, eu vou ter que dar uma pesquisada Ai, que sono Vai voltando, o Bardino é uma build que é o seguinte Você vai jogar de barda até você pegar a destruição do banimento lá deles Depois que você pegar isso Você vai São os dois últimos lvl, você vai pegar de paladino Aí o que acontece, quando você atacar Você vai ter a chance De usar os lvl mais altos de magia que você tem Para fazer destruição, não sei o que E ainda está dando a destruição radiante Ela dá dano, dá dano É interessante Eu acho o bardo para... Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada Mas eu acho o bardo para ataque de perto muito frágil Quanto, 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 quanto Porra, me dá um XP aí, né mano Eu vou... Abril vai ter um festival chamado Summer Breeze Que eu acho muito legal Não sinta, todo mundo morre E... Sei lá Deixa eu ver Se eu não estou vendo Eu tenho streamer que eu gosto Eu já falei de Jogstalto Ele está, inclusive, streamando agora Não, por favor, fique na minha stream Abre uma janela minha, uma dele, né Fica massa É... Ele... Está streamando agora Não tem uma alavanca não, cara? Não tem problema com essas porcaria Não sei Lógico que eu ia errar, né? Eu tenho uma caída de bônus Mas eu não ia acertar de primeiro Aí eu adiciono aqui Ó, 10 de bônus É 20 Então se eu tirar 10 ou mais Dá certo, não é? O que é isso? É o que é isso? Estou bem quieto O Charles precisa ser plediado Temos que ligar isso aqui O, diga-o, diga-o Voltei a ser pobre nesse jogo Deixei de ser rico Eu vou nocautear a mintara, mas não vou fazer a raid não, cara. O problema da raid é que eu perco o daemon, cara, e o daemon faz umas armaduras muito da hora, cara, que você usa até quase o fim. Ou vou? Ah, vou sim, não dá nada não, não tem o que fazer nada. Vamos jogar de laqueagem psicopata. Não precisa ver o que está funcionando. Algum baú que eu já abri, diga, de passagem. Ainda não tem essa chave que eu não uso para mais nada. Pega ali, ele está brilhando. Olha, é mó triste esse diário do galvenciado ali, cara, é triste mesmo. Pega ali de Stalk, tem esperança, não sei o que e tal, aí do lado os caras lêem a ele, aí ele morre. É mó triste o negócio, por que é que tem tomate podre aqui? Rotten Tomato, larga essa merda aqui. Vocês querem saber esse negócio da Rotten Tomato, eles acharam um escândalo aí da Rotten Tomato, que é o seguinte. Dizem que os caras são donos da maior parte aí dos bagulho de bilheteria ao redor do mundo, né? Aí eles começam a classificar os filmes que são ruins de acordo com o que eles querem vender ou não, galera. Tem noção da sacanagem que é isso? É tipo assim, ah, não quero que esse filme seja alavancado por, sei lá, qualquer qualquer coisa que aconteça, né? Beleza, aí o que você faz? Não, vamos avaliar ele mal, porque eu avaliando ele mal, ninguém vai ver ele. Agora, aí o que eu faço, ó, pra ir ver, ver o filme que eu tô querendo, e pra quem assim se revoltar, a mensagem é, paga aí o que você, né? É, doideira, cara. Tá sacanagem pra não falar qualquer coisa. Percebi um lag aqui quando eu começo a ficar... Eu tenho aquele, eu tenho esse, eu acho que eu tenho a terceira parte também, hein? Cara... Vamos lá, eu tenho aquele, eu tenho esse, acho que eu tenho a terceira parte também, hein? Vamos ver aqui, ó, eu quero esse, e eu tenho esse. Aqui, ó, eu tenho esse e esse, e eu não tenho nenhum, faltando um pedaço. Onde é agora? Eu não lembro. Eu já rodei a parte de fora de um bretelha toda, então eu peguei lá de dentro, eu já peguei esse... É, vou ter que lembrar. A poçãozinha de cor, isso aqui sempre é bom. Dedo de gigante, eu não preciso... Ah, eu não vou ficar fazendo toda hora esse negócio, não. Eu só tenho, faca de gelo a gente sabe fazer, lentidão não. Mas a lentidão, e a revelar invencibilidade, são onde eu lembro, eu não uso muito. Posso usar, só preciso entender como, né? Cara, um, dois... Mano, eu preciso descobrir onde é o terceiro. Eu preciso descobrir. Vamos ver junto? Vou colocar aqui, ó. Vamos jogar junto aqui. Canhão... É... Cajado, gelo... BG3. Vamos ver. Como coletar o cajado? Vamos ver aqui o que tem. Aqui, ó. Esse pedacinho que tá faltando aqui. Beleza, eu achei. A alça eu achei também. É esse aqui. Ah, tava em cima. Verdade. Coideira. Esqueci. Agora aqui, ó. Aí eu vou pegar isso aqui. Aí tem a build, canhão de gelo, BG3. Essa build é legal, ó. Aí tem aqui a build. Deixa eu ver se tem escrito ela. Não tem. É daqui, ó. A gente pode ver junto, né? É um outro vídeo de alguém aqui. Não sei o quê. Aí você vai fazer um maquinho aqui. Vai dar bala, vai dar... Tá. Ele tá... Ele tá me mostrando aqui como fazer o... O negócio, né? Faz de evocação, porque... Não sei por quê. Eu gosto... Eu gosto de abjuração. Não, tá bom. Eu quero ver os itens. 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 Pronto. Chegamos aqui. É. 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 Não, não. Achei podre. Não gostei, não. Não gostei, não. Você não tem uma itemization da hora aqui, bicho. Você não coloca nem o cajado que é bom, cara. Esse armor... Mas não é da hora não. Aqui é com a armadura de actos. O que você faz? É um build mais esquisito. Vamos ver essa aqui. Itens. 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 Ah, irmão. Ninguém fala sobre isso aqui. Então vamos descobrir na unha mesmo. Colocar a música aqui de novo. Muito bem. Vamos pegar minhas coisinhas aqui. Eu acho bonito isso. Ela é afirando uma espada de fogo. Doideira. Muito ruim isso que eles tiraram, na minha opinião. Porque antes eu conseguia... Não sei se fosse a pretesa, mas não. Está vindo aqui. Não tem que achar mais nada. Essa eu deixei aqui. Eu quero ver se eu faço uma build. Deixa aí. Não tem que achar porra nenhuma. O restante deixei É o balão? Ok Agora eu moro em tudo Toda noite, toda noite Como eu leio aquelas leis em um lugar O meu coração ainda não é rompido Eu vou esperar para o meu mundo Eu vou esperar para o meu mundo E eu estou esperando A minha flor Você tem falado com o Skris recentemente? Bem-vindo Bem-vindo Não, mas eu tenho muito tempo de vender A minha coleção privada É para sua vida Dá-me dinheiro Dá-me dinheiro Dá-me dinheiro Dá-me dinheiro Muito bem Dum, 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 dum Duma�� Duma cama mods Duma cama Duma comer Duma miner Duma 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 Não, não, não... Isso aqui é importante... Não, não... Gamer esse aqui... Cara, eu adoro essa bombinha aqui... Vamos ver quem está mais lardo e jogar nele... Ah, tinha a luva lá do... Tem essa luva aqui que eu vou deixar se eu virar uma bomba de cura sim... E tem a luva da prestigitação... Eu acho aquela lá no esconderijo dos Entes... Eu tenho 4... Tá... É tipo eu fazer uma Blade War... Joga essa água pra cá... Eu vou comprar a mesa... Eu não preciso... Será que está nos Entes? Ah, deixa eu pegar aqui o negócio... E agora... É... Vou fazer a... Faquinha do gay... Vou fazer a faquinha do tiozinho lá... Olha só isso... E é forte para esse... HOT HAMMER E você tem o regelo Que já é o truque dele De qualquer jeito Eu vou fazer essa build Eu sei que a build do Negócio elétrico é legal Mas eu quero alterar um pouco Se ficar ruim eu volto para o elétrico Vamos lá Eu sei que tem umas coisas que ficam geladas A gente vai desenvolvendo ela Cara, estou preocupado Porque vai chegar uma hora que eu vou ter que Pegar as magias do gay e ficar muito caro Aí eu vou ter que decidir a gente fazer isso E umas outras coisas, mas... Tá bom Agora eu vou lá no Zen De ver se é a luva que eu preciso O stream que eu gosto de seguir Está indo embora cedo Acho que deve estar ficando cansado Não está podendo ficar até tarde Vou colocar uma musiquinha aqui do lado E olhar a minha Tweet Aqui que eu vejo vocês Eu vou lá no Zen 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 Sabe que se eu explodir agora o O acampamento Zen Tarim também Eu ganho XP, né? E assim, explodir eles Para falar a verdade não faz diferença Porque... Eles são mó xarope mesmo São mó nojentos esses caras aqui E no Auto 3 Eles vão trair a guia da Navi-Dedo Então... Vamos lá Acho que está aqui mesmo O da rapinagem É isso mesmo Vou colocar isso aqui no Astarium Opa... Ah não... Essa é aquela que está com a debilidade E esse é o Orkfield do Titã Isso é bom Umas coisas que você não pode ficar sem de jeito algum Beleza, vamos embora Aproveitar que eu estou aqui Vamos ver o que tem aqui no... Ambiente Santuária Esmeralda Vai por lá Eu vou para a Vila Arruinada Fácil para fazer Acho que eu vou matar Goblin no Ambiente Externo Para apelar esse level Vamos bater ali dentro os bichinhos passando Já É batando Eu acho que eu não consigo ainda chegar no outro nível Depois de resolver a Forja de Alamantina Para voltar a fazer Aranha Etel Cara, eu tenho medo da aranha Deixa eu fazer a aranha sempre no fim Pode excluir aquela aranha Aquelas são lendárias dela de Tomba de Teias Nossa, tem uma vez que eu quase morri com ela É difícil Mas dá para fazer Deixe-me ver as suas mercadorias Claro, mas por favor Lembre-se Cala a boca Seu aproveitador Barato Esse cara aqui dá para roubar Isso aqui dá uma dor de cabeça 6 Não quero Da pequenininha Cadê a grande? Não tem? Nossa, aqui no experimento eu não quero também não Essa flecha é boa Essa flecha é boa Essa flecha é boa Essa flecha é excelente Não posso mais usar a droga Aumentar a pessoa e morrer uma audição é bom isso aqui Não, tem uma do que presta aqui Vamos ver o demo A tia Etel já picou a mula? Acho que ela já picou a mula Vou falar com o Roland Tem as arpias Será que eu vou de base com as arpias? Eu acho que não Eu só preciso tomar cuidado Deixa eu ver o que você tem para vender Vamos ver Um pouquinho de perto Tá, tem uma flecha decente, você não tem nada para vender Muito obrigado, senhor Depende de quanto você tem que dar para nos perguntar Vila arruinada Vamos entrar e pegar Ah, tem os pratos lá para desmascar a carga também A carga Pode lembrar O doido é que você desmasca a carga Aí você mata ela Explode os druida lá da sombra Aí depois você vem e faz a raid E mata todo mundo no santuário É muito doido isso Mas realmente eu não sei se eu tô a fim de... Eu fiz na Ultaran Não tem nenhuma diferença Diferença Só histórias tipo, ah, você sangue não lê E aí eu perdi algumas coisas Que também, ah, são coisas Time para ter que ter que ter que ter que ter que ter Agora fala, foda-lá A espada laga, uma daga ou uma foice Tá Eu quero ver Se o Astáleon usa a foice Acho que é aqui, que é a proficiência dele Foices, arma simples Vou tentar achar uma foice agora Só pra ver se dá bom Agora você fala, só assim É a pena A views A�� A água Aura A água Vamos tentar achar uma coisa por aqui Espada curta, espada curta, tocha, espada larga, eu tenho que achar Eu acho uma força A verdade eu tenho que pegar tudo isso, eu estou viajando aqui, mas eu tenho que pegar tudo isso aqui Tudo isso é rico, o dinheirinho Voltei a ser pobre, obrigado Lânia Tem que continuar Tem que continuar Eu vou achar uma força Achei 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 Eu acho que quando eu vou matar o carinha, eu vou pegar uma armadura média, uma armadura pesada Deixa eu pegar um escudão, escudão é bom, mas tem coisa melhor Achei 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 5 a 8 de dano, silencio e os olhos vão acertar, tá. Vem pra cá, vem pra cá. Vou jogar aqui. 7 a 2, 3 a 6. Beleza. E essa aqui? Vamos lá. As espadinhas aqui é melhor. Essa dá 4 a 9, essa aqui dá 3 a 6. 4 a 9 e 2 a 7, vamos trocar aqui. Não, por isso não, né, pô. Vamos trocar aqui, ó. 4 a 9. 1 a 4 é uma daguinha podinha. A outra veio pra cá, é. As espadinhas assim é melhor. Ou seja, no máximo a espada larga se você não conseguir pegar a espada... Se tiver mais de um cara pra dar porrada... Ah, é. É uma bosta. Já volto aqui, ó. Vou só vender essa praia aqui. Eu vou descer lá pra matar os Melfits. Se bem que pela hora, eu vou jogar mais 20 minutos só, gente. Se der tempo de matar os Melfits, beleza. Se não, eu só upo e paro. Eu acho que o Gabe tá com um espaço de restauração de magia ainda, né? E aí, eles estarão uma magia level 2, né? Então, pra mim... Vamos lá. Vamos lá. She's blitzing! E aí... O que é isso? Conseguimos até mais ou menos o Gord O mais próximo que eu tenho agora É Vila Arruinada Vê sempre Oh não, não, não Torre Arcana, Torre Arcana Eu acho que se eu Deixa eu ver uma coisa, pera, pera, pera Aguenta aí, aguenta aí 260, será que eu ganho 260 na quest do Omelon contra a Arcana? Eu acho que eu ganho Praia, pega, sobe, vai É, é melhor do que descer Alô Volte que está me ouvindo aí Muito obrigado pela sua audiência Não vai embora não, fica aí Vai um pouquinho Give me Opa More than one Muito obrigado Muito obrigado Pra vocês que estão chegando Vou fazer só mais um tempinho de live Vou fazer aqui a Torre Arcana Pra pegar um XP Que eu quero pra level 5 Depois eu vou dormir Da manhã Da manhã eu brinco um pouquinho mais Give me a Starion Give me a Starion Give me a Starion A Starion é o cara pra fazer esse pedaço aqui Não toma dano Não toma dano Ok, pronto Vai Agora é a hora Tira daqui Vaza X-Blizzard Vaza 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 Aqui você não me ataca Vaza Depois eu subo igual um louco ali Beleza Vaza 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 Ai, ai... Tá, pode ser raciocínio que você não vai usar nada, agora você vai! Não se ligue! Vamos começar a correr! Vambit! Fuja para as colinas! Facinho! Facinho desviar desse bagulhinho aqui para o astário! Olha lá! Agora eu ainda tenho odação, tá vendo que é normal! Vamos sair! Aqui é a mesma coisa! Aqui compensa eu... Ir para o tempo real... Aí eu ponho um no astário... Aí agora, enquanto estiver no astário... Eu acho que eu consigo fazer só o astário intetor! Vamos ver! Não, acho que todo mundo vai ter! Terei que pegar os três e tirar da... Ah, vou fazer isso! Dá muito rapaz manter os três aqui! Fica toda hora! Daqui a pouco eu volto vocês! Ah, tá! Bora para o acampamento! Olha aí! Agora é que a torca... A torca posse o rabo, não é? Parece... Alguma coisa... Eu acho que eu chego... Porque eu tenho uma ação e tenho uma ação livre! Vamos ver! Ah, chega de boa! Um cheio de volta para o tempo. T shadows de trás... happens desenho... Tens o rabo... Tens o rabo... Tens o rabo... Tens o rabo... Ta vez pegue o gol... Tens o rabo... Tens... Tens eu... Tens o rabo... Aqui eu tenho que ler os livros para desbloquear, senão eu desbloqueio. E depois eu tenho que lembrar de trazer a lazinha, porque tem o bagulho do Orfeu. Essa ranha eu nunca fui na ranca do Imperador, eu sempre solto o Orfeu. Essa ranha eu vou fazer o inverso. Vamos ver o final do Amparator, como é que fica. Os cogumelos que eu preciso. O pior é que eu pego tríceps... Uma luz sem uma wick. E como você pensou usar essa coisa? Esse aqui é legal também. Deu umas crazy tongs aí. Agora eu preciso descer para o próximo nível. Próximo nível aqui. Eu vou fazer uma postação legal. Eu vou fazer outra vez. Eu vou fazer outra vez. Valeu! Valeu! Vamos! Só para abrir o mapa. Está aberto, vamos lá! Ah, está! Um buraco para a Ralf. Arranca! Ai, crianças! Venha aqui e olhe meu canal! Fica! Dá aquele apoio! Deixa ai! Sai! Ok. Simbol. Cara, eu preciso ver as explosivas lá para pegar as velinhas de Loft que tem lá, porque eu não fui. Eu vou deixar as explosivas vivinhas lá. Preciso ir lá. Eu vou deixar as explosivas lá. Eu vou deixar as explosivas lá. Eu vou deixar as explosivas lá. Não tem nada, né? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos ver quanto isso dá de Gold. Tô lixeiro. Três. Não, larga essa porcaria. Pronto. Toma aí. A gente tem a nossa dignidade. Quero apostar quanto que eu não vou conseguir, que eu vou ficar com uns 5 ou alguma coisa assim. Tenho quase certeza que ele vai dar essa sacaneada ainda. Tem que estar começando aqui. Fala que for conversar é bom usar. Eu percebi que é tarde do descanso longo do que fica, então... Eu vou jogar esses caras para a torre lá. Não vou usar os caras para a torre lá. Eu não vou jogar isso aqui. Acho que é um buraco. Será que era um buraco aquilo. Nunca queria o caminho fácil. Eu vou pegar. Dê-me lingotes, dê-me lingotes. Carta a não sei quem. Vamos lá. Opa! 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 Minha querida, não sei se um dia você voltará, nem mesmo se considerar essa mensagem. Mas, por causa, poderíamos esperar. Eu só ficaria longe alguns descêndios, mas não consigo aceitar que voltarei para essa torre vazia. Apesar apenas com o Bernard me fazendo companhia. Esses salões, não sei quanto tempo mais vou suportar. Saudades de você. Sinto tanta saudade de você. Beleza. Tchau. Ah, vai ser difícil. Pegou? Cara, é muito bom isso aqui. Você ter uma solução cautelizante, cara, é muito bom. Ah, tem aqui como cavar. Vamos ver o que isso faz. 10 minutinhos. Acho que dá tempo de terminar. Eu quero 1.10 no máximo e dormir. Voou! Bom, bom, bom. Eu gostei de ter meu outro pergaminho de voo e o Gale. Não tenho. Eu vou deixar para aprender as magias que eu... Vou precisar. Os 3 médios. Tá. Então, voltamos aqui. Valeu. Só vir. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que eu já vim aqui, né? É, vim que peguei os Valdarell aqui, tá, não sei o quê. Beleza. Eu só não tinha ido para cima porque não tinha, né? É, é. A torre não estava ativa ainda. Pronto. Agora eu estou na sala principal. Olá, torretas! Temos uma alavanca aqui. Pronto. Cara, acho barato isso. Você vai e dá a volta, faz o que precisa fazer, aí o save vem depois. É porque eu já perdi uma porrada de jogo no momento aqui. Porque só bugou isso aí, cara. Não sei o porquê. Aí ele simplesmente caiu, aí eu... Eu perdi, eu só perdi, eu só perdi. Tinha feito... E foi de novo, ó. Tinha feito a raid e tinha feito mais alguma coisa. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Entende a vela. Um de escuro aqui. Calma, calma. Pronto. Ok, vamos lá. Aparece. Agora vamos abrir aqui. Imagina que Underdark não é do nada. Uma torre que estava desativada há não sei quantos bilhões de anos. Vai, vai. Vamos lá dar uma torre. Eu posso sentir a magia. A queda é suave. Muito bem. Ela não está com nada. A queda é suave. Muito bem. Ela não está com nada. Acho que no começo você podia mexer com aquilo ali, acho que eles tiraram Ó, sacanagem, ó 190, será que eu faço 190 aqui? Eu acho que só se eu tretar com o Bernard A intenção não é tretar com ele não, gente Eu mou de medo desse Bernard aí Deixando por causa daquela hora dele Da última vez eu só consegui bater nele Porque a lazinha E eu acho que eu tô até sem ataque É, eu troquei o ataque pro senhor pro ataque de rasteira, cara Ou seja, eu não tenho nem como fazer Arte de bagulho Beleza Quanto custa isso aqui? Ô, 14, eu quero, eu quero, eu sou lixeiro Vamos ler o papel Se não se estende, estou só Posso segurar suas mãos por um instante? É, é bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho Se o Bernard não ficar puto, é bonitinho Se você quer playing, eu não posso recruiting I'm still contínuo I'm still looking for Mulle I'm still dwelling in your last last song I'm still covering my hand Buka, Buka, da Starver I'm still keeping depression Oh, Dave, I'm still working for please Oressive I'm still reading my last lesson Wanna take a letter What you are gonna receber Meu star is que eu was watching By a new quarterback I'm still fighting for you Cabeça de quem? Ah, bacana! Estou montando a chave, não peguei a coleira Pega isso aqui e leva isso aqui para o acampamento Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Você conhece essas palavras. Eles são da última stanza de uma playa que você encontrou na esta torre. É muito amor para mim. Não me engano. Não me engano, eu amo poesia muito como um ex-wizard, mas usar ela para commande um automóton, parece um pouco self-indulgent para mim. Claro. Onde está? Onde está? Agora é a parte difícil. Qual é essa? Não quero tratar com você mais. Não deu. Ah, acho que vou tratar com ele sim. Esse jogo é complicado. Ele é cruel. É o começo aqui, depois... O XP vira canha de vaca. Uma hora que você não está nem aí. Mas dá umas diferenças, se, por exemplo, né, porque eu falo que o jogo é cruel, se lá dentro do Nautilod tivesse conseguido matar o Capetão e o Devorador de Mentes, eu não tinha sofrido desse jeito O problema é, os bichinhos foram por cima, então eu tive que deixar, né, isso aqui é legal, é, lá sai o que você tá sem nada, pega isso aqui, manda isso aqui pra acampamento e pega isso aqui, pronto Aquele que já dá bênção, ele é legal, principalmente se, é lógico, até você, até você ter algo melhor, né, ele é bacana pro E agora, eu vou lá e mato o Bernard, eu respeito o Bernard, porque se eu quiser matar o Bernard, ah, dá pra matar, só que aí eu pego as quatro flores de sussurreira, né, coloco lá pra inativar os bichinhos, depois eu tiro uma por uma e vou matando bichinho por bichinho, dá pra fazer, e aí eu foco tudo no Bernard Que aí eu, pelo menos, não tomo dano de fora, mas tem que pegar o bagulho do lanche da colina lá, e aí sem tomar lá fica mais de boa Só que eu preciso até, né, é, vamos ver, vou ter que preparar a minha turma, mas vai dar certo Então, o Bernard tá aí, vem aqui Eu posso consumir já? Vamos pegar as flores de sussurreira Eu já pensei até fazer umas Eu acho que essas, eu tenho quatro, né Tô pensando aqui Eu tô pensando aqui, um negócio muito louco, sabe, que é o seguinte, ó Começar a pensar em todas as lutas que eu tenho que fazer Por exemplo, o Nair, ali não tem, não, é magia Pode dar uma antiga de boa Os Belphys também Aí saio de lá, vou pra raid, a raid também tal Aí a gente tem que ir com o ato 2, no ato 2 Eu acho que o Daniel Eu acho que não acho que é necessário Acho que no ato 3 mais, né Por exemplo, o Lansur Se for magia que ele usa, você põe lá uns bagulhos de sussurreira e cala a boca dele Mas eu não sei se é O casador, que até você tá no casador No... Cortaxe eu acho que não, o Ori também não No último assim, cara Você dá uma arremessada boa ali e você tira um monte de galera Enfim Eu acho que essas flores de sussurreira foi feita pra isso aqui, pra falar a verdade Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Uma da hora isso aqui Cadê a minha cadeira? Cadê a minha cadeira? Não me engano, eu acho que é esse aqui Olha só Olha só Olha só Um arma de convenção Mas pode ser um um Efeito Um 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 Foda, dois aqui, três aqui, quatro aqui, eu vou lutar só com esses três aí E aí, na lazinha, que é meio uma fonte de dano suprema Eu vou, cadê, cadê, aqui, elixir de eletricidade, beleza, vem pra cá Lazinha, toma esse rolê Amizinha, toma o elixir Uma vermelha na cara, eu acho que eu não tenho, eu tenho cultivo arcano, tenho, aqui, BBM, beleza E aí, o Astarian Astarian só deseja boa sorte pra ele, pelo visto, né, iniciativa ele já é a ruta dele Já não vai perder Ah, tá, imune a eletrocussão Vamos colocar a namizinha aqui, eu não sei o que Tá, eu não vou arremessar agora, pronto Legal, pronto Agora vamos lá Pega você Você vai arremessar 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 Ok Arremessar Pega você Pega você Não pode descer Vou colocar aqui pra cima Vamos lá Coisa pra você estar apagado Se eu colocar no meio eu pego os dois, vamos ver Aí é mais da hora ainda se pegar Pronto, beleza Perfeito Eu jogo com esses dois só, tá Beleza Gale, você só perdeu uma magia, ok A Starion, você está de boa sem veneno? Você está de boa, como é que você está de dado de... Eu tenho descanso para fazer? Tenho Perou Ótimo, então agora é a hora de trocar a ideia com o Bernard Ah, estou com o pastor, não estou Você vai para cima do Bernard Ah, você tem que bater ali enquanto a gente bate no Bernard Para falar a verdade A verdade é você que vai bater no Bernard Vem para cá, você vai ficar aqui Trasinho Um toque dele com o Bernard e vamos para o palco Ele foi nele, cara, esse filho da mãe foi um A Starion, logo de cara Filho de uma égua você Ah, tá bom Vamos lá, ação lendária dele O Bernard pode focar no primeiro inimigo que o atacar a cada turno Aí o que que essa estática faz, ó Ataca o inimigo com relâmpago, os três radicionais saltarão de alvo, eletrificando até outros três personagens ao menos 6 metros Ao resistir o soft, sofre ainda sofre metade do dano Beleza É... ok Então... Acho que ele é imune, né? Não Não O necrótico pega nele, então... Vamos aí Vamos torcer, né? Ai, vai doer Para deixar minha linha Não Acredito que você fez isso Tá bom, vai Ai, ai, malho O que é isso? Nunca um momento brilhante Errou! 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 Você não vai jogar! Agora porca torço rápido! Vamos começar! Ataque de desarro! Como é que é? O que é que é? Vou tirar isso aqui Esse é difícil acertar Embarca! Foo! Fuuu! Errou! 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 O que é isso que a meme faz? O que é isso que a meme faz? Pode deixar o alvo gelado Deixar o alvo gelado Vai ficar moderado de frio e resistente a dano de fogo Não falha disso agora Agora é Isso é mágico na boca sua, Bernardo Também Também não Nossa, você não vai jogar Beleza Não, lázinha Era Esse é o meu Pobreminha aqui, né? Vamos lá Levanta, está aí Pronto Levanta Está aí Pronto Segunda Is he You are the mark of shame Tenta ficar vivo, né? Por enquanto você é só um alvo Para mim You never care for Deixar 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 Sim Deixar Deixar Eu não vou saber o que você está fazendo. Não, 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 não. Não, toma, 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 acerta, acerta! Mano, é só acertar, filha da mãe! Ah! 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 Opa! 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 Pegou as ações! Vamos lá! Vamos ficar quietos aí! O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem então? Boa! O que tem que fazer? 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 O que é que tem que fazer? Você está me assistindo. Então, você está me assistindo. Não tem medo de fazer. Um na sua vida. São que podem ver. TORMENT! Quickly! Eles estão morrendo por mim, todos eles, precisam continuar. Vamos fazer alguma coisa. O que é isso? 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 Obrigado! Obrigado, Astara, por ser gente boa e acertar Obrigado, Astara! Obrigado, Astara! Obrigado, Astara! Obrigado, Astara! Friado e Lethal! Aos? Aos? Lá, aos! Vamos jogar uma batalha... Sim, Aos! Porra! Obrigado! Eu sou a Fúria, eu sou a morte Eu sou a Fúria, eu sou a Fúria Eu sou a Fúria, eu sou a Fúria Vamos! Eu sou a Fúria, eu sou a Fúria Às vezes, a única maneira de sair é a Fúria É assim que faz Ficou o Bernard Cara, ele bate nesse Fúria de uma época Só que é bom, tá? Só que é duas mãos, né? Ela dá 1 de 6 elétrico E a chance da torna do aeroportador é mesmo que seja em construto Cara, é bacana, se você fizer uma... Para o clérigo mesmo Você compra lá a armadura de zentarinho Você coloca a bota Você pega essa arma Não, não, aí compensa a outra arminha lá Mas... A gente vai para o acampamento O sol Cara, mas é muito fácil, né? Você joga uma aqui e tira os dois No fim ficou um só a mais Mas... Mas... Certo! Mas... Mas... Estamos no sentido Há coisas Estão no sentido Estamos no sentido Estão no sentido Não, é muito útil Um, é muito útil Estão no sentido Empezando Mas... Beleza Fácil Esse é bom Consegui fazer 2 Mas é com esse negócio dele mesmo Sobra 10, beleza Sem nem tensar muito O restante não tem necessidade Nem as poção agora É O par nível Vamos par aqui Mas eu realmente não estou gostando de jogar com esse clérigo de guerra não Estou achando ele fraco Não dá porrada Aí para ficar com suporte vai ser uma clérigo de cura Mas vamos ver agora Expulsaram uma criatura Isso aqui é básico Isso aqui é legal para pegar Beleza que estou com isso aqui agora Mortazinha Luz do dia Nossa senhora Luz do dia Tenho noção da diferença que é essa Sakusa Vamos pensar Vamos pensar Aqui embaixo Tem alguém que se esconde nos divinos? Não Luz do dia é mais para o Ato 2 e Ato 3 É Aqui dá para fazer um hortinho vivo A emoção é boa Mas é situacional Aqui é legal Take me Take me Cara eu estou pensando que eu vou Criar água E criar água e depois dar umas porrada elétrica Vamos ver Se eu pegar aqui Eu já estou com isso aqui para curar Não é uma curinha vagabunda O que dá para fazer? Vamos ver Experiencias Experiencias Esta é a Aileon Magias Espinhos Já tem? Não Então golpe emaranhador É esse aí Golpe emaranhador E a Saravada de Espinhos Isso aqui é legal também. Isso aqui, na verdade, isso aqui que vira um ritual, né? Ah, mas aí trocar de por esse? Agora não. Agora na frente. Aqui, Arya. Tá. E o Stalker no próximo aí, vai ficar gostoso. Aí o Stalker começa a bater. Aí, o que a gente tem que fazer? Tocar magia na orelha dele, só. Bola de Fogo eu tenho pergaminho, não preciso. Voz eu tenho pergaminho, não preciso. Celeridade eu não tenho pergaminho. E que não usa, né? Tem posição, tem... Ah, Light Emote, aqui, ó. Posição tem pergaminho. Plink, counter spell é muito bom, cara. Não tem como ficar sem counter spell. Tinha no level 3. Tem que ter a escolha de usar. Lazinha. Sabe o que é isso? Ataque extra. Olha que beleza. Agora a minha lazinha tá começando a ser bruta. E ela ganhou um passe nebuloso, que eu adoro essa magia nela, cara. Beleza. Acampamento. Não. Como é que eu toguei? Perdei um monte de magia de level 2, só tenho o bagulhinho da level 1, né? Então faz aí, vai. Dá pra jogar. Só preciso mexer nas suas magias. Escudo não dá pra tirar. Flash of the Melford não estou pra Zander. E Raiardent não estou usando pra nada. Isso é defesa, isso também não estou usando pra nada. Lighting Bolt, counter spell e bola de fogo. Eu gostei muito de nuvem de adaga, cara. Mas eu acho que eu vou precisar do estrondo, pra falar a verdade. Estou usando Raiard de bruxa mesmo. Então passe nebuloso. Estrondo, nuvem. O legal da nuvem, cara. É que tem aquele monte de bichinho, você deixa lá e ele fica quebrando. Eu gostei, eu gostei. Eu só gostei. A esfera cor-mática é bom, que dá 24, de trovão. Eu estou usando silêncio, pela verdade, já faz um bom tempo. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei mesmo. Interessante, mas cara, não sei. Ah, 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 ah. Eu sussurrei. Eu vou colocar um momento, ok, vamos aprender magia, porque vamos dormir. Apenas... 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 Uma magia que eu não tenho... Tô... Chocante... Apenas... Apenas... Acabou meu gol... Olha a bonitona aqui... E aí... Era esse tipo de magia do game que eu queria mexer agora... Eu coloquei essas duas contra o Spell e Strondo, né? Não, não. Lobinar a pessoa volta, tira Strondo e entra bola de fogo. Olha que beleza. É isso aí. Ah, é isso. É... Foda. Vamos para o Meta. Agora dá para ir nos Melfit, que sobe um pouquinho. Agora dá para fazer Aranha também. Dá para fazer Aranha, dá para fazer... aí tal, né? Aí tal, o ideal é ficar no máximo. Ah, um visitante. Você é uma vista bem-vinda. Muito bem. Eu tenho mushrooms para catalogue. Bem-vindo. Você fez alguma coisa nova? Eu gostei muito bom. Se alguma coisa na coleção privada é para o seu gosto. Eu gostei muito bom. Está lendo chugá-ci? Fim. I greet you, child of... You may find them in nature. These of... You must drink the entire... As the... The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped, like a creature suspended in anger. Dark hope, fear, pierces your mind like knives of ice. The parasite deems deeper, as if it means to hollow out your... To call the... The parasite... That larva is... Such an outcome was not in... I would offer it as a gift, but in... And I must admit, I was curious to study the Tatpo myself. A fascinating topic indeed. What can you tell me? What a... A pretty thing. Of course. How is your... I greet you, son child. Okay, okay. ? Do you think it's good? Well... Eu tenho que voltar lá Caramba, eu não peguei o negócio Eu preciso fazer isso antes de dormir, senão eu vou esquecer Tenho É um negócio que está faltando Muito obrigado Ah... Ah... Eu não sei se você não vai, é um negócio que eu preciso Eu preciso comprar alguma coisa para o outro Agora eu consigo comer ela, é um negócio O parásite é duvido Ele não se esquece de deixar ou de deixar de ser usado como você deseja É agora para os seis É coisa Mas vamos lá Parece simples Foi aqui que eu vi o negócio do kit Foi, então é por aqui que tem... Aqui, olha O que é isso? Ah... Ah Ah A Ah, Melfit. É. Melfit é o mais próximo à Vila Reinada, né? Ah, pronto. Melfit caga, depois a gente volta aqui para o Underdark. Ou faz o Olbeir e Aranha. Esse aqui até eu deixo por último, eu respeito até pra caceta. Salvar o jogo. Ficou gostosinho agora aqui, ó. Tem guardiões espirituais. Isso aqui. Pega isso aqui, deixa o cacete e tal. É, ficou um bicho legal de suporte. Gente, obrigado por hoje. Foi muito legal, foi muito divertido. Você que está vendo o Void, o Void principalmente, né? Porque eu tenho visto que as pessoas têm visto mais o Void do que ao vivo, né? Obrigado pra você que está vendo o Void. Está ótimo também. Divulga. Divulga pra mim. Plus. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Ó. Falou! Um. 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 Um.